Jogo decisivo hoje para o Tubarão no Estádio do Café. O adversário é o Curitiba, vice-líder do Campeonato Paranaense. A partida começa às 9h45, mas a repórter Larissa Trevisan já está lá e conta pra gente se há alguma movimentação já aí, Larissa. Boa noite pra você. Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos. Não, ainda não, a bilheteria não foi aberta, nem os portões. Eles só abrem uma hora antes do jogo. Mas o Londrina enfrenta o Curitiba já em clima de mata-mata. O Tubarão precisa de uma vitória pra não depender de nenhum outro resultado e já garantir uma vaga na próxima fase da competição, que está bastante embolada. A diferença entre o quinto colocado, que é o Londrina, e o nono, que é o Cascavel, é de apenas dois pontos. O Londrina tem 13 e o Cascavel tem 11. E a disputa promete ficar ainda mais emocionante, emocionante, porque hoje, esta tarde, três dos quatro times que estão na zona de degola, que lutam pra não ser rebaixados, entraram com pedido no STJD pra que o Campeonato Paranaense seja paralisado, até que o recurso do Caso Jetterson seja julgado. O que deve aí prometer cenas dos próximos capítulos, mas é melhor garantir a vitória aqui hoje, garantir a vaga já. Diante do Curitiba, que vem bastante desfalcado, vencem jogadores importantes, o Meia Anderson, os atacantes Neto Berola e Kleber nem viajaram com a equipe, o volante Alan Santos e o também atacante Água estão suspensos. Já o Londrina vem completinho, com exceção do goleiro Alan, que ainda se recupera de dores musculares, ele não jogou contra o Jota Malusselli, o goleiro César fez a estreia dele com a camisa Alves Celeste, e deve entrar em campo esta noite. A outra novidade é o retorno do volante França, que cumpriu suspensão. Todos os detalhes desse jogão de bola, você acompanha amanhã, ao meio-dia e 45, no Tarobá Esporte. Larissa Trevisan, para o Jornal Tarobá.